A CIDADE NO BRASIL Nós temos um problema, Ada. O pesquisador que infiltramos foi descoberto pelos iluminados. Deve estar falando daquele espanhol vagabundo. Onde ele está agora? Descobrimos que ele está preso em uma casa abandonada noroeste da vila. Até ele recuperar a amostra, não podemos deixá-lo morrer. Sabe que não precisa me lembrar. Luis, Sarah. Não se pode deixar esses homens sozinhos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Um forastero! Basta! Parece a jaqueta do Lio. Maldito. Ponto! Vigilante. Um rumor. Um estranho entre nós. É. O nosso jefe é secundário. Deu. E se a paga é muito melhor que a nuvem. Você tem o mesmo sangue que nós. Em breve estará ao nosso lado. Mas lembre-se, se você se tornar um incômodo para essa vila, sofrerá severas consequências. O quê? Mesmo sangue? Não há mais uma vez. Não há mais uma vez. Eu quero que você tenha uma sensação. Eu estou aqui. Você está aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Deco aqui! Ali! O que é isso? Eu esqueci uma coisa, vocês vão na frente. Luiz. Oi, princesa. Um isqueiro e um cigarrinho cairiam muito bem agora, você não acha? Onde está a amostra? Ia lá e não sabe nem brincar, olha só. Para você ver, eu estava indo pegar agora. Cadê o amor, doçura? Ah, que divertido. Seja rápido. Ok, senhorita. Mas onde você se encaixa nisso tudo? Que grupo é esse para quem você trabalha exatamente? Tem coisas que é melhor você não saber. E essa é uma delas. Tudo bem, beleza, eu dou um jeito. E quer saber? Eu não estou nem aí para quem você é, desde que você dê um jeito no velhote na sua cambada de religiosos. De todas as pessoas envolvidas nisso, Luiz Serra é a menor das preocupações. Ele não trabalha para nenhuma organização, prefere trabalhar sozinho. Fui eu quem informou a organização sobre sua importância. Fiz isso porque eu gosto dele. Sua história e seu entusiasmo são coisas que eu costumava compartilhar. Foi um golpe de sorte eu ter interceptado seu e-mail pedindo ajuda. Ele não confia na polícia, então ele mandou um e-mail para um velho amigo da faculdade. Ele deve ter achado que seu amigo ainda estava vivo. De qualquer jeito, foi assim que eu consegui achá-lo. Pelo que parece, ele tem feito sua própria investigação do culto enquanto pesquisa sobre as plagas. Um cientista brilhante. Ele pegou um monte de dados e juntou tudo. Deve ser por isso que Sadler o contratou. É uma pena que as investigações de Serra tenham levantado suspeitas. Quando disse a ele quem eu era, ele praticamente implorou para levá-lo comigo. Ele precisava de proteção. Ele disse, eu não gosto das plagas e desse culto idiota. Quero ir embora, só quero paz e silêncio. Eu mandei ele me trazer um espécime de plaga-mestre. Uma amostra para evidência. Parece que ele é uma das poucas pessoas que Sadler realmente confia. Rastreá-lo e pôr minhas mãos na amostra deve ser difícil. Eu duvido que o culto vai deixar sua fuga passar em branco. Vou ter que tomar muito cuidado se quiser que isso tudo corra bem. Eu duvido que o culto vai deixar sua fuga.